Olá turminha, tudo bem com vocês? Estão prontos para a atividade do dia? Observem aqui que estão preparados, então abram a cochila de vocês na página 109, o 1, o 0 e o 9. Vou esperar. Agora turminha, observem a imagem que está nesta página. Esta imagem é uma obra de arte do nosso artista Van Gogh. Ele pintou esta obra em 1889. Ela fica exposta no Museu de Arte Moderna, em Nova York, Estados Unidos. Este quadro é chamado A Noite Estrelada. Observem as cores que ele utilizou neste quadro. A Noite, em uma cidade, tem as cores azul, verde, preto, laranja, amarelo. Vocês conseguem identificar estas cores, turminha? E aí turminha, conseguiram identificar estas cores na obra de arte de Van Gogh? Muito bem! Para finalizar esta atividade, vocês vão pintar cada retângulo que está embaixo da obra com a cor. No primeiro retângulo, está escrito a cor azul. Então, nós vamos pintar o primeiro retângulo com um lápis de cor azul. Após terminar, nós vamos pintar o segundo retângulo. Para este retângulo, nós vamos utilizar a cor amarelo. Pintem o segundo retângulo com a cor amarelo. Ao finalizar, vamos para o terceiro retângulo. Nós vamos utilizar o lápis de cor laranja para pintar o terceiro retângulo. Ao finalizar, vamos para o quarto retângulo. E para este retângulo, vamos usar o lápis de cor da cor preto. Pintem de preto. E para o quinto e último retângulo, nós iremos usar o lápis de cor verde. Turminha, caprichem nesta atividade. Tentem pintar dentro do retângulo. Volto daqui a pouco.